E o Teu reino vem, a nossa festa Que se ama o céu, e o Teu reino vem, a nossa festa Que os céus fechados se abram, o Teu reino vem, a nossa festa Que os céus fechados se abram, o Teu reino vem, a nossa festa Que os céus fechados se abram, o Teu reino vem, a nossa festa Que os céus fechados se abram, o Teu reino vem, a nossa festa Que os céus fechados se abram, o Teu reino vem, a nossa festa Tem barulho de baixo aqui Bebidos Amém 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 Você foi atingido, tá sangrando, eu sei que tá doendo. Já tem gente chorando. E tudo que você precisa fazer é... Respirar. Respirar. Eu vou matar essa ferida, eu não posso te perder. E por que não pode? Eu recebi o nome do general. Ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai. E tem gente chorando lá na galeria. Eu não tenho gozo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não é. Eu sei o seu valor, sei a guerra que encretou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Se não é pra cantar, 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 se arrasta, só não vai. Coache é uma pra cantar, se não é 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 pra cantar. Eu me encerro, vou encerrar na oportunidade, vai ser rápida. Ele vem do povo, é que é Deus que tá falando comigo. Vou mandar mais um recado. Tenho uma palavra pra você Não desanime Eita, repito Tudo que você pediu pra Deus Já está vindo Deu a serra Deu a serra Esses dias meus Te vi chorar Num quarto escondida Eu tô sentindo Você mal consegue Avarar Só se ouvia o genio Eu tô sentindo 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 Vai chegar Tá chegando Tá chegando Olha o quanto o Jovem tá chorando, olha Tá ligado, o que que eu faço pra te dizer? Não vai precisar lugar de casa, nem de rua, nem de cidade Não vai precisar lugar de casa, nem de rua, nem de cidade Não vai precisar lugar de casa, nem de rua, nem de cidade Não vai precisar lugar de casa, nem de rua, nem de cidade Não vai precisar lugar de casa, nem de rua, nem de cidade Não vai precisar lugar de casa, nem de rua, nem de cidade Não vai precisar lugar de casa, nem de rua, nem de cidade Não vai precisar lugar de casa, nem de rua, nem de cidade Não vai precisar lugar de casa, nem de rua, nem de cidade Não vai precisar lugar de casa, nem de rua, nem de cidade Não vai precisar lugar de casa, nem de rua, nem de cidade Não vai precisar lugar de casa, nem de rua, nem de cidade Deus está me escrevendo Você chorando E Deus escrevendo Você caindo E Deus escrevendo Se levantando E Deus escrevendo A mágica pensa aqui A boca está aí A música Ele nunca abandonou Quando você chorou Quando você parou Quando você sorriu Quando você caiu Não importa quem não quer saber Ele sabe Ele viu E gosta de você O momento pode até sumir Da memória Mas tem Essa aqui é pra jovem Pega o microfone agora Vai ser difícil Larga tudo por você Mas eu sei E se eu cair E se eu cair E se eu cair E se eu cair Eu já sei E se eu cair